e a direção é a setinha né e a setinha ela vai vai se propagar ó dimensão remetente é um fato né meu remetente do meu da compra lá do embarque ela filtra o pedido lá filtra o fato né vou ter lá valor quantidade de pedido por remetente é isso e ela impacta diretamente no resultado das medidas dax e no filtro tá se errou aqui ó isso impacta diretamente lá no dax tá isso influencia totalmente nas medidas tá aí deve ser evitado o relacionamento duplo né por isso gera um por depois isso gera ambíguidade no modelo e pode pode tornar mais lento olha isso aqui ó você não não então não não deve fazer isso né o sentido vindo aqui para cá como também vindo aqui para cá né isso deve ser evitado tá quando você quiser trocar o fluxo aqui aí você usa a função crossfilter